Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, das quais 20% eram adultos, e os demais, crianças. Sabendo-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar. Então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam a... Então, vamos lá, analisando aqui a questão. Analisando a questão, é uma questão de porcentagem, beleza? Isso ficou muito claro para a gente. É uma questão de porcentagem. E, continuando aqui a nossa análise, o que ele está querendo no problema? Vamos lá, vamos ver se você está prestando atenção aqui na aula. O que ele está perguntando? Ele está querendo saber o número de pessoas intoxicadas ou o número de pessoas não intoxicadas? Coloca aí para mim no bate-papo. Ele quer saber o número de pessoas intoxicadas ou o número de pessoas não intoxicadas. Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos lá. Intoxicada ou não intoxicada? Pô, Marcão, através do método do I-50, ficou muito claro aqui para a gente que ele está querendo a quantidade de pessoas não intoxicadas. Então, a primeira etapa já está cumprida. Eu já sei o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Então, lá no nosso curso, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já sabe o que tem que fazer. Aluno MPP já sabe. Galera do grupo dos 5% já sabe. Então, para resolver esse tipo de questão, eu tenho que usar aqui a técnica da ramificação. Pô, Marcão, como é que eu sei que eu tenho que usar a técnica da ramificação? Boleza. Você vai olhar o problema e já vai identificar. Você vai usar a ramificação quando o problema trouxer ali na sua essência vários casos. Quando o problema tiver ali várias situações. Por exemplo, temos ali adultos e crianças. Temos ali pessoas que estão intoxicadas e pessoas que não estão intoxicadas. Então, sempre que o problema tiver esse contexto, com muitas informações, você vai usar a técnica da ramificação. Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Exatamente isso. Você vai usar a técnica da ramificação para organizar o problema. Para você organizar as informações. Olha como a questão vai ficar muito mais fácil. Se liga. Vamos lá. O total. Ele me deu o total de pessoas? Ó, deu. Ele falou ali, ó. O hospital atendeu 40 pessoas. Aí, eu já vou ramificar. Dessas 40 pessoas, temos aqui, ó. Adultos. Dessas 40 pessoas. Ó, vou ramificar, ó. Temos aqui adultos. E temos aqui, ó. Crianças. Qual é a quantidade de adultos? Ele está falando aqui, ó. 20%. Então, 20% de quanto? De 40. Pô, somebody love, né? Estou em casa, né, filhão? Pô, como é que eu vou fazer essa quantia aqui, ó? Moleza. Corta dois zeros, ó. Pou. Pou. E multiplica o que sobrou. Então, dois vezes quatro, oito. Eu sei que você não acredita, né? Você está acostumado com o jeito tradicional. Você não acredita. Pô, a luz chegou, cara. Pode acreditar. Você está no paraíso. Está no Jardim do Éden. Tranquilão. Tudo lindo. Pode acreditar. Né? 20% de 40. Pou, pou. Olha lá. Dois vezes quatro, oito. Tudo lindo. Agora, para achar o número de crianças, aí é só diminuir. Ó, somebody love, ó. 40 menos oito vai dar quanto? 32. Qual é o mantra MPP? Ramificar para organizar. Agora, eu vou ramificar de novo. Por quê? Adultos. Ó, temos oito adultos, né? Então, nessas oito pessoas, eu tenho adultos que estão intoxicados e eu tenho adultos que não estão intoxicados. Dessas 32 crianças, mesma coisa, eu vou ramificar. Eu tenho crianças intoxicadas e eu tenho crianças que não estão intoxicadas. Ramificar para organizar. Só que no problema, né? Ficou muito claro no problema, a gente interpretando, ele está querendo saber as pessoas que não estão intoxicadas. Então, isso faz a gente ganhar tempo na prova. Então, eu vou focar ali nas pessoas que não estão intoxicadas. Aí, vamos lá. Ele fala aqui na questão, ó. Acompanha aqui o raciocínio. Ele fala aqui, ó. 50% dos adultos sofreram intoxicação. Se 50% estão intoxicados, os outros 50% não estão intoxicados. Então, eu vou pegar aqui, ó. 50% de quanto? De oito. Deixa até eu sair daqui, pra não atrapalhar ali a continha. Vamos lá. 50% de oito. Aí, eu vou te passar aqui um bizu. Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu, Marcão? Uma dica muito legal. 50% equivale à metade. Tá? Não fica trocando ideia, não. Anota aí. 50% equivale à metade. Então, 50% de oito é a metade. Ou seja, é quatro. Então, quer achar 50%? Metade. Divide por dois. Então, 50% de oito é quatro. Beleza? Então, aqui, nem sujou a prova. Vamos agora para as crianças. Ó. 75% das crianças estavam intoxicadas. Então, qual é o percentual das crianças que não estão intoxicadas? Coloca aí pra mim no bate-papo. Eu quero a sua participação. Vamos lá. 50% dos homens estavam. Então, 50% não estavam. 75% da criança estavam. Então, qual é o percentual de crianças que não estavam? Coloca aí pra mim. Vamos lá. Qual é o percentual de crianças que não estavam? Pô, Marcão, 25%. Pô, Marcão, eu tô na escuridão. Da onde saiu esses 25? Pô, pensa aí, raciocina. O total é 100. Total é 100. 75% estavam. Então, 25% não estavam. Da onde saiu esse 25? 100 menos 75. Beleza? E agora eu vou te passar um outro bizu. 25% equivale à quarta parte. Ou seja, é a mesma coisa que dividir por 4. Então, 32 dividido por 4 vai dar 8. Beleza? Então, fica a dica. 50% é a mesma coisa que dividir por 2. E 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Tá legal? Isso vai te ajudar na hora da conta. Beleza? Então, quantas pessoas estavam intoxicadas? 12. Só que ele quer isso daqui em porcentagem. Ele quer saber esse resultado aqui em porcentagem. Como é que a gente vai fazer essa porcentagem? Eu vou fazer aqui uma regrinha de 3. Ó, 40 vai estar para 100%. 40, né, o total? 40 vai estar para 100%. E 12 vai estar para X. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cruzar, ó. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar 40X é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 40. Que vai dar 30%. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, vem cá. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Porque, se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Então, se liga na parada. Aqui o papel é reto. Edital na praça, o papel é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PM. O módulo, a surpresa está aqui, o módulo, um curso de português de acordo com o edital da PM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas. Com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere. Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.